A festa de Nossa Senhora da Penha vai acontecer no dia 27 de novembro e não no dia 20, como a nossa repórter falou agora há pouco, ela confuiu as datas. No dia 20 começa a festa, começam as celebrações e aí no dia 27 sim vai ter a peregrinação. Olha, 20 estudantes de escolas municipais de João Pessoa participaram hoje de uma seleção para o balé Bolshoi, que é referência no ensino da dança. A escola fica no estado de Santa Catarina e já revelou muitos talentos. Na ponta da sapatilha é um sonho, conseguir uma vaga para a Escola de Teatro Bolshoi no Brasil. Um desejo que está bem perto de ser alcançado por 20 crianças que moram em João Pessoa. Estudantes da rede municipal de ensino passaram por uma seleção durante toda a semana e os classificados nessa fase vão para Joinvilha, em Santa Catarina, para avaliação final. Com o apoio da prefeitura de João Pessoa, esse acesso à arte se tornou muito mais fácil. Você ter a oportunidade de pegar essas crianças, de descobrir, levar para um ambiente de educação, da formação de um cidadão e trazer para junto dele a questão da arte. Um dos depoimentos que uma dessas crianças que hoje é um dos melhores bailarinos do Brasil, ele disse, a arte salva. E é através da arte que nós queremos salvar a vida. Caio tem apenas 8 anos e foi um dos selecionados para viajar e tentar uma vaga na escola de dança. Desta forma, ele vê o sonho cada vez mais perto de se realizar. Se eu for para lá, eu vou passar por um segundo teste. Eu sei disso. Mas se eu não passar lá, mesmo assim eu vou ficar feliz, porque um dia eu sei que eu vou realizar esse meu sonho. E as crianças selecionadas vão morar em Santa Catarina por 8 anos, isso sem qualquer custo aos pais, graças à parceria da prefeitura de João Pessoa e à escola. E as famílias já estão preparadas para esse desafio. Se ele passar, eu estou indo para lá, entendeu? Então assim, a vida da família muda totalmente, né? Caso a criança não seja selecionada, ao voltar para João Pessoa, uma escola de balé está pronta para recebê-los. Para essas crianças que estão indo para Joinville, as que não passarem já vão estrear na companhia agora em dezembro, numa apresentação aqui em João Pessoa. E a lista dos alunos selecionados já foi divulgada. Entre os que vão para Santa Catarina, está o nosso entrevistado aí da reportagem, Caio. Nós mostramos aí, foi pé quente, hein? Você conseguiu ir para a escola e nós vamos ficar torcendo aqui por você, tá certo? Parabéns para o Caio e para os outros participantes.